A gente muda de assunto e informa que a Câmara de Vereadores de Aracaju tem um novo parlamentar. O sociólogo Camilo Daniel tomou posse hoje. A posse de Camilo Daniel, de 32 anos, como vereador pelo Partido dos Trabalhadores, aconteceu de forma restrita no gabinete da presidência. Esse foi o pedido do próprio Camilo em respeito à memória da ex-vereadora Ângela Mello, que faleceu no início de outubro. Camilo prometeu levantar pautas semelhantes à de Ângela e dar encaminhamentos a projetos deixados por ela. Nós vamos tocar o mandato de luta que a vereadora professora Ângela conduziu aqui na casa. Então, por conta disso, estaremos na oposição, por conta disso, faremos da nossa voz ser também a voz dos servidores públicos, a voz dos professores, da educação. Agora nós temos que desejar um mandato profícuo, que o vereador Camilo venha para esta casa para se somar às nossas lutas e honrar também o mandato da ex-vereadora Ângela Mello, que tinha abraçado e que vinha construindo pontos e abraçando principalmente aquelas causas mais sensíveis dos trabalhadores, dos movimentos sociais, do meio ambiente. Então, eu tenho certeza que o vereador Camilo irá fazer também um grande mandato. A casa consternada com essa perca precoce da professora Ângela Mello, triste. O rito da legislação eleitoral precisa ser cumprido, convocando o suplente do mesmo partido PT. E temos a visão e a esperança que ele dê continuidade a todo o trabalho da professora Ângela Mello. Vai fazer o trabalho dele com profissionalismo, eu tenho certeza. Conheço o senhor Camilo, acompanhava os trabalhos dele à longa distância, porque eu era vereador em Carmoto, acompanhava os trabalhos aqui em Aracaju. E eu sei a responsabilidade que ele tem com o povo de Aracaju. O sociólogo estava como suplente do Partido dos Trabalhadores após receber 1.861 votos nas eleições de 2020. Camilo não é sergipano, é natural do Mato Grosso do Sul, mas foi aqui no Estado que construiu sua carreira em torno da militância. Em 2019, chegou a ocupar uma vaga aqui na Câmara como suplente, mas sua última atuação foi como coordenador do escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Sergipe, cargo que precisou renunciar para voltar aqui para a Câmara. A sessão na casa aconteceu logo após a posse. Nesta terça, os variadores debateram projetos já encaminhados, como o PL de Liberdade Religiosa de Autoria do Vereador Pastor Diego. Em segunda votação, a proposta recebeu críticas, entre elas, a de que a liberdade de religião já é prevista na Constituição. O nosso propósito é que aqui em Aracaju a gente possa ter esse reforço e essa atenção à liberdade de crença, à liberdade religiosa. Que cada cidadão possa defender a sua religião de acordo com aquilo que ele acredita, com os princípios que acredita, sendo respeitado diante disso. Nós observamos que precisávamos trabalhar com a emenda em dois artigos, porque estava confuso a questão da liberdade religiosa com a... poderia ser dada a interpretação dentro da questão de cotas e não é isso. Teve ainda a votação de um requerimento que pede a Imurbe informações sobre a reforma do Parque Governador Augusto Franco, que começou em setembro. Da obra, dos valores de cada pedaço daquela obra, tem um valor total de 25 milhões. Eu já fiz o requerimento, que hoje espero que seja aprovado, requerendo essas informações.